Sejam bem-vindos às novas instalações da Escola CID Adalberto dos Reis, no bairro Juparaná. O que antes era assim, ficou desse jeito. Salas reformadas com mesas e cadeiras novas. Espaço de informática que vai ser utilizado pelos alunos. Logo da entrada da unidade de ensino, a percepção maior é de um investimento capaz de dar segurança. Por causa das constantes invasões, as dependências desta unidade, agora, catracas vão limitar os acessos a funcionários e alunos. A ideia da reforma da nova quadra do CID Adalberto dos Reis é proporcionar aos alunos oportunidade de praticar diversas modalidades esportivas. Os pais deles fizeram questão de lotar as dependências da nova quadra. A diretora da escola afirmou que a inovação vai beneficiar a todos. Na catraca, os alunos poderão entrar, usar a sua própria carteirinha. Essa carteirinha tem um chip. Com esse chip, ela vai ser destravada e o aluno vai entrar no ambiente interno da escola. As pessoas, os visitantes, eles serão encaminhados no outro portão, que tem a secretaria da escola. Será divulgado o nome e a coordenadora vem atendê-los na secretaria. O problema das vezes que a gente tinha aqui é que pessoas estranhas, pessoas que não queriam, às vezes, nem falar com alguém na escola, entravam na escola e faziam baderna, essas coisas. Agora, não. Com as catracas, a gente tem essa segurança. As catracas agora, os alunos não podem mais matar a aula, porque tem que passar o cartão. Antigamente, pessoas de fora pulavam dentro da escola para buscar objetos, ou mesmo para conversar com os alunos da escola. E ficou muito melhor, porque agora possui grades, assim, foi muito boa. A inauguração da reforma foi nas dependências de uma nova quadra poliesportiva. Toda a reforma para atender aos alunos. Eles mostraram alegria em receber o presente, que custou mais de um milhão de reais aos cofres públicos. Na verdade, essa escola, ela foi uma escola que passou por uma obra intensa, muita reforma. Eu posso dizer para você, com toda certeza, sem medo nenhum de errar, que ela foi reconstruída. A única coisa que não foi feita nessa escola foi jogar as paredes no chão. O resto, tudo nela foi feito. A nova escola Cídia Adalberto dos Reis é hoje pioneira em investimentos de segurança e agora luta contra depredações. Foi lançada uma campanha nesta sexta-feira que deve atrair toda a comunidade do bairro Juparanã para preservar o ambiente escolar, agora reformado. Teve a criação de novos espaços, espaços que antes eram não tão bem aproveitados, eles foram otimizados. Então, hoje nós temos a capacidade de atender ainda mais a comunidade. O investimento foi de mais de um milhão de reais na escola. Todos os ambientes foram reformados, reformulados. A quadra estava imprópria para o uso, condenada naquele instante. Então, ela passou por uma repaginação total, do teto até o piso, totalmente restaurada. O pátio da escola foi totalmente... não existia esse calçamento. Ele era todo desnivelado, acontecia muitos acidentes com os alunos. Então, hoje nós temos um ambiente mais propício ao lazer, à recriação dos nossos alunos. Essa quadra de areia foi uma ampliação que nós fizemos. Não existia na escola, mas diante da necessidade nós fizemos. Muitos ambientes internos na escola nós refizemos. A escola hoje conta com catraca eletrônica. Os alunos entrarão para um sistema totalmente inovador no município. São três escolas piloto que nós estamos iniciando, né? Com a necessidade de melhorar a segurança na escola, com a identificação dos nossos alunos através de uma carteirinha estudantil. Todos os alunos da rede municipal vão receber, a partir de hoje, essa carteirinha. Enfim, muitas inovações nós estamos oferecendo a partir desta inauguração.